Eu vi no dia do ocorrido, porque quando eu passei lá, ele que avisou que a esposa minha estava lá na cama, deitada, sanguentada. Eu fui com ele atrás da minha esposa. Como tem sido esses dias, Celso? Eu não tenho me alimentado, eu estou em depressão. A força minha é meu filho, meu filho. Meu moleque está mais forte que eu, ele está tendo meu sofrimento. O que você espera, Celso? Que eles fiquem presos? Eu acho, principalmente por causa que se fez com a minha esposa, se um cara desse ficar livre, quantas pessoas podem sofrer? Então a pessoa não pode ficar solta de jeitinho. Essa pessoa tem que ficar presa pelo resto da vida. Infelizmente no Brasil soltaram um maníaco desse e esse tipo de pessoas não tem cura, esse tipo é uma doença, sei lá que bicho que é que dá nesses caras. Celso, é o Francisco que chegou a frequentar a tua casa então? Ele foi, ele foi em casa, ele foi em casa uma vez para colocar a prótese. Uma vez, outra vez ele foi em casa também, porque uma vizinha nossa falou, César, a Simone está indo sozinha lá, é perigoso. Eu falei para minha esposa, você não vai mais lá. E aí minha esposa estava tão feliz em estar ajudando ele, e ela é tipo assim, é como se fosse um vôzinho dela, ela gostava de ajudar ele. Ela falou, não amor, e aí acabou aqui chamando ele para vir conversar comigo. E eu acreditava que ele era um sentiante. Ele veio falar para mim, não, eu amo a sua esposa como se fosse uma filha. Olha, eu nunca desejo mal para a sua esposa, eu quero só o bem dela. E eu acreditei, minha sogra acreditou, todo mundo da nossa família acreditou que ele era uma pessoa boa. Na igreja chegou, passou Natal com vocês? Não sabia, passou Natal na casa da minha sogra. Não sabia que ele era presidiário. Não, ninguém sabia que ela era presidiário. Se soubesse. Aí eu fui saber que esse senhor é presidiário no velório, porque a vizinha lá disse que o pastor falou para ela que ele era estuprador. No dia. Você nunca deixaria Natal? Se eu soubesse, se eu soubesse, você acha que eu vou deixar minha esposa aí na casa do estuprador? César, o que você acha que aconteceu? Você acha que os dois estão em convite? Você acha que é apenas o Francisco? Ah, eu não sei te dizer, eu não sei te dizer. A minha esposa saiu para ir na casa do velhinho. Eu não sei te dizer se foi os dois. Eu não quero nem imaginar. Eu não gosto nem de imaginar. Eu não gosto de pensar no que soube dentro da minha esposa. Como é que está o seu filho? Meu filho, graças a Deus, está mais forte que eu. Ele fica me dando apoio. Quando ele vê eu chorando, ele vem lá me confortar. Então a minha força é meu filho. Você perdoa eles? Ah, eu hoje não tenho condições de falar isso para você. No meu coração, não tenho condições de falar isso para você. César, obrigada. Obrigada.